Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, depois de muito tempo sem postar vídeo, a gente tá de volta com os vídeos Aconteceram várias coisas na minha vida galera, só que eu não vou tá falando pra vocês nesse vídeo aqui agora Porque o foco aqui é outro, mas quem sabe em outro vídeo aí eu falo pra vocês o motivo de eu ter parado com os vídeos Acho que faz dois anos, um ano mais ou menos, que eu parei de postar vídeo Mas enfim galera, agora a gente voltou, vou tentar manter o foco, postar os vídeos pra vocês aí com frequência, certo? E o que eu quero falar pra vocês aqui hoje galera, é que a gente vai tá fazendo um portão basculante aqui passo a passo Eu já tenho vídeo no canal ensinando passo a passo, só que geraram muitas dúvidas, várias coisas Então nesse vídeo aqui eu vou tá mostrando pra vocês e tirando todas as dúvidas aí que vocês tiverem Deixa nos comentários aí se tiver alguma dúvida que eu já vou tá respondendo Aqui tá o material que a gente vai tá usando, utilizando aí no portão, né certo? Então tá aqui ó, as caixarias, lateral, as tampas aqui também, veio tudo bonitinho Os metalão aí que a gente vai usar também Só que esse portão ele vai ser de metalão, a parte de baixo vazado Ele vai ter chapa, vai ter metalão vazado de novo e vai ter a chapa na parte de cima do portão galera Então essa chapa não tá aqui, porque a gente tem que fazer toda a montagem do portão Pra tirar as medidas ali onde vai a chapa, pra mandar dobrar, porque ela não vende essa chapa Ela é sobre medida, entendeu? Então a gente vai ter que tirar as medidas e mandar fazer ela, mandar dobrar, certo? Então aí tá o material do portão, vocês podem ver O modelinho do portão vai ser assim galera, ó O desenho não tá muito bonitinho aqui Mas dá pra entender mais ou menos, ó 2,53 de altura vai ser o nosso portão Por 2,87 de largura Então como eu falei pra vocês ali galera, ó A parte de baixo aqui vai ser metalão vazado Daí vai ter a chapa aqui no meio Daí vai ter metalão vazado de novo E a chapa na parte superior lá em cima, certo? Portão social, tudo certinho Então tá aqui tudo o material que a gente vai usar galera, ó 1kg de eletrodo, 2,5 Eu acredito que vai sobrar eletrodo, acho que não vai usar tudo isso Aqui tá tudo o material, as castanhas A gente vai fazer na castanha galera, certo? Não vamos fazer na barra estabilizadora Vamos fazer na castanha, que eu acho mais prático E como o portão ele não é tão Tão grande, tão comprido, ó Tá vendo? Ele é 2,87 de largura Dá pra fazer tranquilo na castanha Que não tem problema algum, certo? Eu já fiz até portão maior já na castanha E não deu problema, certo? Então aqui tá A fechadura sobre porto, tá vendo? Que a gente vai tá utilizando no portão Essa fechadura aqui também tem um segredinho pra colocar ali galera Pra não precisar ficar cortando, adaptando ela Pra poder colocar lá no portão Tem que usar um metalão específico aqui Pra ela encaixar certinho Sem ter que adaptar nada, certo? Então tá tudo aqui o material galera As rondana Também aqui que vai dentro da caixaria Onde vai passar os cabos de aço aqui, ó Se eu não me engano é de 3 polegadas Essa rondana aqui Mas Ela é de 3 polegadas Porque o meu kit ali galera É de 12 A caixaria é de 12 centímetros Então não pode ser uma rondana tão grande Porque senão ela não cabe ali, entendeu? Por isso que veio a de 3 polegadas Mas quando é uma caixaria maior De 20, de 15 A rondana ela vem um pouquinho maior, certo? Aqui o cabo de aço Que a gente vai estar utilizando Se eu não me engano veio 5, 6 metros De cabo de aço Mas depois eu vou deixar tudo na descrição lá Tudo que eu tô utilizando aqui Então vou tá tirando todas as dúvidas de vocês Que vocês tiveram no vídeo passado Sobre portão basculante Eu vou tá tirando nesse vídeo galera Passo a passo, beleza? Então eu vou começar a montagem ali galera E vou explicando pra vocês Já tô com as caixarias aqui no chão, certo? Pra gente fazer a montagem O outro vídeo que eu fiz galera Eu fiz montando no cavalete Sem tá no chão assim ó Só que eu vou fazer agora aqui no chão Manual aqui galera Pra você estar fazendo com qualquer modelo Sendo caixa de 15, de 20 Você está vendo que essa daqui ó Esse batente Ele tem essas dobras aqui ó Tá vendo? Ó esse modelinho Mas caso vocês forem fazer Que não seja com essas dobras Pode ser reto Entendeu? Qualquer modelo de batente Ou aqui também ó Vocês vão tá podendo fazer galera Sem precisar Ficar sabendo essas medidas aqui ó Porque muita gente me perguntou É sobre essas medidas aqui do batente Os ângulos aqui Tá vendo? Aquela tem um grau ó Só que isso aqui É na verdade É só um batente galera Entendeu? Por isso que tem essa dobra aqui ó Pra quando o portão fechar Ele bater aqui ó Certo? Isso daqui Não sei por qual motivo eles fizeram Esse grau aqui Mas pra mim não interfere em nada Podia ser 90 grau aqui certo? Que poderia soldar a castanha aqui em cima também Não tem problema nenhum É... Mas enfim Eu vou tá mostrando pra vocês aqui Pra vocês poderem tá fazendo de qualquer forma Sem ter que medir É... Saber as medidas do corte Entendeu? Então vocês vão saber tudo na hora Mesmo vocês não tendo conhecimento nenhum Sobre portão basculante Vocês vão tá entendendo Como é que funciona O troço aqui certo? Então vamos lá Então primeiramente ó Vocês vão encostar aqui ó Certo? Essa caixaria aqui Ela tem 12 ó 12 cm aqui E aqui de altura aqui também tem 12 Que ela tem que ser a mesma largura aqui certo? Não que precisa ser Esse modelo aqui de kit Ele é 12 por 12 Vocês vão encostar aqui ó Certo? Então aqui ó Aqui é onde o portão ele vai encostar Quando ele fechar Ele vai bater aqui Então se você vai fazer um portão lá O quadro do portão de vocês Tem 5 cm Que é o que eu uso aqui É um 30-50 que eu uso Mas se vocês forem usar maior Trinha aí 40-60 30-50 Vai ser a mesma coisa quase galera Que vocês vão entender Então aqui É o batente Quando o portão fechar Ele vai encostar aqui Certo? Então como eu vou usar um metalão de 5 Ele vai ficar 5 cm aqui Beleza? 5 cm aqui ó Então ele vai dar mais ou menos aqui em cima Aqui nessa quina aqui ó E aqui nessa lateral Onde vai o guia Onde vai correr o pino do rolamento Que é esse guia aqui ó Tá vendo? Ó Vou pegar aqui pra vocês verem Que eu tô sozinho Que daí é meio difícil de estar mostrando pra vocês Então ó Ele vai dessa forma aqui ó Tá vendo? Ó Então aqui ó Deixa eu ver se eu consigo medir aqui Ó Ele tem 5 cm ó Então o que vocês precisam entender ó Você tá vendo que aqui ó Ele não encostou ali ó Tá vendo ó Ali embaixo ele encostou Certo? E aqui não encostou Então significa que a gente vai ter que Fazer um recorte aqui Pra ele encaixar bonitinho ali Entendeu? Porque ó Não tem como soldar É muita abertura aqui pra gente conseguir soldar Então a gente vai ter que fazer esse recorte Então pra vocês entenderem aqui melhor ó Então como aqui vai o pino do rolamento E o meu quadro do portão ele vai aqui Vai ficar provavelmente dessa altura Que aqui tem 5 cm também Então ele vai ficar faceando aqui ó Então vocês vão ter que fazer um corte aqui ó Nessa lateral aqui ó Pra vocês colocarem as duas barras chatas Onde vai o rolamento Beleza? Então vocês podem Tá fazendo no centro aqui ó Deixa eu virar aqui pra vocês entenderem Ó Então aqui é o centro Que seja, esse aqui tem 5 cm Então aqui 2,5 cm Então vocês podem tá fazendo um risquinho aqui ó Ó Se não encostar a caixa ali Tem que tá bem nivelada né Eu só tô demonstrando Mas depois eu vou fazer certinho Tem que tá nivelada as duas aqui E a parte de baixo lá faceando certo Vocês vão riscar aqui ó Dei desse risco que vocês riscaram Vocês vão medir 2,5 cm Que é o centro Que é o meio desse perfil aqui ó O meio onde vai correr o rolamento Bem no centro E onde vai a rondana Aqui dentro depois ó Que ela vai ficar bem No centro aqui ó Então daqui ó Daqui em diante ó Tá vendo? Daqui em diante Vocês podem tá fazendo um corte ali ó Ó Vocês podem tá fazendo um rasgo Aqui né Da onde a gente fez o risco ali Com 2,5 cm pra cá Daí vocês vão dividir a largura Do rolamento lá Da rondana Pra fazer o rasgo Desde lá de cima Até aqui Entendeu? Vocês podem tá fazendo até aqui Se quiser ó Também ó O rasgo desde lá de cima Ó Desde lá da ponta aqui Até o final aqui ó Pode fazer o rasgo até aqui ó Porque depois desse perfil Ele vai tampar o rasgo Não tem problema ó Tá vendo? Como ele é fechado aqui ó Ele vai tampar E daí vocês vão ter que fazer Esse recorte aqui também Aqui na caixaria ó Ó Vão ter que fazer esse quadradinho aqui Pra passar o cabo de aço Que vai subir lá pra cima Vai vir aqui E vai passar pela rondana Certo? Então essa é a forma Que a gente faz galera Ele tem que ficar Tudo centralizadinho Entendeu? Então dependendo do modelo Que vocês forem usar Basicamente vocês vão ter que fazer isso Vocês vão colocar a caixa lateral aqui E a outra aqui Vão colocar Esse perfil guia aqui Onde vocês vão colocar Lá certinho Vão achar o centro aqui E vão colocar a rondana Bem no centro ali Outra coisa Ela tem que passar A rondana Ela tem que ficar no meio Desse perfil aqui ó A rondana Entendeu? Ela tem que entrar um pouquinho Pra dentro aqui ó Pra passar o cabo de aço Por cima dela aqui E o cabo de aço Descer bem nesse rumo aqui ó Entendeu? Então na hora de fazer a barra chata aqui Que vai o furo da barra chata Vocês vão ver na hora aqui Vocês vão encostar a rondana aqui Depois que tiver feito o rasgo aqui né Que já descobriram ali Onde vai ter que fazer o rasgo Vocês vão passar ela pra dentro E vão jogar a rondana aqui ó Mais ou menos Bem no centro aqui ó Daí vocês vão ver A medida que vai daqui Até o centro do furo da rondana Daí vocês vão cortar a barra chata Vão fazer o furo ali bonitinho Certo? Então basicamente é isso galera Deu pra vocês entenderem aqui Como é que funciona né Vocês podem tá fazendo O rasgo Até aqui nessa quina aqui ó Daqui até lá em cima Certo? Centralizado aqui Que é os dois e meio aqui Que a gente mediu Daí vai dividir Metade pra um lado E metade pro outro Conforme a rondana lá Que vocês tem Certo? Fiz os recortes ó Como vocês podem ver ó Tá vendo? Ó o que eu falei pra vocês ó Dividir aqui Dois e meio Que é o centro desse perfil aqui ó E fiz o rasgo lá ó Tá vendo? Ó o que eu falei pra vocês ó Esse rasgo aqui ó Ele pode vir até aqui embaixo Se vocês quiserem Tá vendo? Pode vir esse rasgo aqui E continuar até aqui embaixo Então esse rasgo aqui Não tem muita importância Esse rasgo aqui é mais Pra poder colocar A rondana que ela vai ali ó Tá vendo? Ela vai aqui depois As barras chatas E vai a rondana aqui Então é mais pra isso Então esse corte aqui Ele descendo aqui Não tem muita importância A única coisa que ele tem importância É desde lá de baixo Até o centro aqui ó Tem que ficar centralizado Com esse perfil aqui ó Tá vendo? Bem no meinho aqui ó Se vocês colocarem ali ó Ó Tá vendo? Ele vai tá centralizado ó Bem no meio Então já fiz esse rasgo É Aqui também já fiz o corte ó Tá vendo? Esse corte aqui Ele tem que ficar do tamanho Desse perfil aqui ó Da largura desse perfil Aqui se eu não me engano É quatro e meio Então eu medi quatro e meio ali E fiz o corte Da mesma altura dele aqui também ó Não pode ser mais alto que ele Eu até fiz um pouquinho mais baixo Vocês podem ver ó Na hora que eu fizer esse recorte Desse perfil Pra encaixar ali ó O recorte aqui tá um pouquinho Pra baixo Entendeu? Ó Aqui não vai influenciar em nada ó Então o cabo de aço Vai vir lá de cima Vai passar ali ó No meinho aqui E vai vir Descendo aqui Beleza? Então aqui ó Pra fazer esse corte aqui galera ó Então aqui tá bem Encostadinho Bonitinho Ó Tá vendo que aqui ficou desencostado Vocês vão pegar Vocês vão pegar a trena Ó Vocês vão pegar a trena ali ó Bem encostadinho no perfil aqui ó Ó E vai encostar a trena lá ó Ó Encostou lá ó Ó Tá dando um Um centímetro galera Tá vendo? Um centímetro Um centímetro e meio Tá vendo? Vocês estão conseguindo ver aí certinho Então vocês vão ter que Tirar um centímetro e meio dele Ó Vocês vão virar ele pro lado Eu já fiz A medida aqui ó Ó Ó Ó Ó Olha lá ó Um centímetro e meio Risquei um centímetro e meio aqui E risquei nos quadros Daí tem que fazer esse grauzinho Pra ele encaixar lá ó Tá vendo? Ó Como que eu achei esse grau? Esse grau nada mais é Do que essa altura aqui ó Daqui Até a quina aqui ó Onde tá essa dobra aqui ó Tá vendo? Então eu medi daqui aqui E passei essa medida pra cá ó Daqui Aqui ó Daí ali ia morrer em zero Você vai riscar aqui E vai refazer esse corte aqui ó Tirar esse pedaço aqui Certo? E a parte de baixo aqui ó Se não tirar essa parte de baixo Ele não vai encostar lá Certo? Então é só essa parte Que tem que tirar galera Fazendo isso Só encostar ali E fazer a solda Em volta depois Beleza? Então basicamente O outro lado vai ser igual O mesmo recorte Que a gente fez aqui As mesmas medidas A gente vai passar pra lá Vai fazer o recorte lá E vamos fazer a montagem Da caixa aqui Fazer Vamos pontear aqui Vamos montar ela Bem esquadrejadinha aqui Beleza? Mas eu vou mostrando pra vocês Aí o passo a passo Ah e outra coisa Aqui que eu falei pra vocês galera ó Tá vendo a rondana? Então aqui é independente Se você está usando um kit de 12 Lá Que esse kit é de 12 Um de 15 De 20 A rondana maior Menor Não vai influenciar em nada A única coisa que vocês tem que deixar É centralizado aqui no meio A rondana Ela tem que ficar Centralizada no meio ali Mais ou menos aqui Certo? Tá vendo? Tem que ficar bem no meinho aqui Não pode passar pra cá A rondana Porque senão o cabo de aço Vai descer aqui Daí como é que ele vai passar Aqui dentro do perfil Então ele tem que ficar Bem no centro aqui Então esse é o teste Que vocês vão fazer Vocês vão encostar aqui Esse perfil Ele vai aqui Tá bem encostadinho Daí vocês vão colocar ali Daí vocês vão dividir ali Tá vendo? Vocês vão colocar a rondana Passou Passou 2,5 pra cá 2,5 não Porque esse aqui tem 4 centímetros Deixa eu medir aqui Tem 4,5 Então a metade seria 2 2,2 e 2,5 2 centímetros ponto 2 Bem dizer Então vocês sabem que a rondana Ela tem que passar 2 centímetros ponto 2 Pra cá Tá vendo? Então daí vocês vão medir ali Com a trena ali Certo? Então Vocês vão medir aqui Com a trena 2 centímetros ponto 2 Até aqui E daí vai ficar Bem centralizado Com esse perfil aqui Certo? Vai ficar bem no meinho aqui Então é isso que vocês vão fazer Achou a medida aqui 2,5 2,2 pra cá Daí vocês vão ver O que vai sobrar ali O que sobrou ali Tá vendo? O que sobrou ali Pra vocês poderem cortar Essa barra chata Que vai aí dentro E tá fazendo aquela furação ali Tá vendo? Eu acredito que vai dar 1 centímetro ali 1,5 centímetro Desde o perfil Até o centro do furo ali Mas daí eu vou mostrando pra vocês Só pra vocês entenderem Galera Que não importa a caixaria Que vocês vão usar Se ela tem essa dobra Se ela tem essa dobra Se não tem Se é mais larga ou não O portão basculante Em si é o mesmo funcionamento Esse perfil guia tem que ter Que é onde vai correr o rolamento Então o teu quadro Do teu portão Tem que ficar Bem centralizado aqui Entendeu? Então é basicamente isso Galera Não tem segredo Não tem mesmo Vocês estão vendo aí Que não é um bicho De sete cabeças Ó pessoal E pra fazer esse corte aqui Pessoal Esse corte aqui Onde vai o perfil guia Aqui Tem um segredinho aqui Aqui eu já fiz o corte Aqui e aqui Calixareira aqui A esmerilhadeira E aqui Falta fazer esse corte Só que pra fazer esse corte Se eu for passar A esmerilhadeira ali Tá vendo? Não dá Ela acaba pegando aqui E machucando essa parte aqui E aí nós não podemos Machucar essa parte Porque senão aparece depois Então aqui tem um segredo Ou vocês dobra ela pra baixo Dobra tudo ela pra baixo E deixa a sobra ali pra dentro Porque não vai aparecer mesmo Ou vocês pegam com alicate Pega com alicate aqui Ó E dobra ela Aqui 90 graus Bem dobradinho Certo? Daí sim Vocês vão conseguir Passar o disco aqui Ó Tá vendo? Daí vocês vem com o disco aqui E passa Entendeu? Daí vocês conseguem chegar Até o final lá Com o disco Se não der com o disco pequeno Vocês usam um disco grande Que daí ele vai até o final Porque até se vocês virarem Aqui ó Vocês virarem assim também Vocês não conseguem cortar aqui Porque não entra o disco aqui Ele bate dos lados aqui E acaba se machucando Então Eu faço Eu faço dessa forma aqui galera Dobro aqui Corto Se não for Não for querer cortar Dobro ela pra baixo E deixa a sobra ali dentro Que não vai aparecer Beleza? Mas eu prefiro cortar Pra dar um acabamento melhor Aqui Já virei a caixa aqui É Aos contrários Pra mim fazer a montagem dela É sempre bom vocês virarem Ela de costas Assim galera E Pontear Começa a pontear Por essa parte aqui Porque geralmente Os portão Basculante É essa parte aqui Que fica pra rua Que você enxerga aqui A caixaria Entendeu? Então Se você começa a montagem Do outro lado Às vezes Quando você vira a caixa Você vai querer soldar aqui Você vai querer pontear Às vezes Dá um desencontro aqui Porque às vezes Essas dobras Dessa caixaria Às vezes nunca vem certinho Entendeu? Então Sempre bom começar Por essa parte Que vai ficar a mostra E o que der a diferença É deixar pro lado de lá Certo? Então ó Como vocês viram Já dei um pontinho aqui Outro ali Agora vou dar outro pontinho Aqui no meio E E sempre ponteando aqui Soldando com a Com a amperagem bem baixa Galera Porque como é uma chapa fina Se você fazer um cordão direto Aqui muito quente Essa chapa aqui Ela vai entortar tudo Mesmo que você dê acabamento Ela vai ficar tudo embalada Então é bom sempre Vim dando os pontinhos Um do ladinho do outro Com a máquina bem fria Certo? Do outro lado também Já ponteei Fazendo a A soldagem aqui Fazendo o acabamento Aqui com o flap A gente vai virar novamente E daí vamos colocar O perfil guia Que vai aqui do lado Que a gente já fez Os recortes Tudo certinho Aí só vamos pontear ele aqui E fazer a soldagem Ah e outra coisa Aqui Eu não mostrei pra vocês Mas eu já cortei Esse batente aqui No tamanho Já fiz o desconto Você tá vendo que ele vai Por dentro aqui Da caixaria né Então essa caixaria aqui Do batente Ela vem com 3 metros No kit E as laterais Com 2 metros e meio Como eu preciso De 2,53 Eu não cortei nada Essa peça aqui Porque ela tá com 2,5 Ela já tá 3 centímetros menor Mas como a gente Vai fixar lá Por dentro do vão lá Esses 3 centímetros Não vai fazer diferença Galera Então não vou fazer Uma emenda aqui Pra dar os 2,53 De altura Eu vou deixar com 2,5 Mesmo Que já é o suficiente Pra passar um carro Uma caminhonete Beleza Então esse perfil aqui Tá cortado já Já cortei ó Vocês podem ver Que tá ali o pedaço Então aqui Ele tá na largura Que eu preciso lá Onde eu vou encaixar Meu portão Já fizemos a solda Do outro lado Agora a gente virou E fizemos a solda Desse outro lado aqui Galera ó Já soldamos aqui E aqui Aqui a gente não vai soldar Galera Porque a gente vai encostar Esse perfil aqui agora Vamos soldar esse perfil Então se tiver solda Nesse cantinho ali ó Na hora que a gente For encaixar esse perfil guia Vai atrapalhar Entendeu? Então não pode ter solda aqui Se quiser soldar aqui do lado Nessa parte que sobe ó Aqui pode soldar tranquilo Mas menos aqui Então agora Que a gente tá soldado Os dois lados Já demos acabamento Lá do outro lado Que não dá pra ver agora né A gente vai soldar O perfil guia aqui Só que ele também Vem com dois metros e meio Então a gente tem que cortar Um pedaço dele galera Então vocês vão encostar Bem encostadinho ali ó Certo? Encostou bem encostadinho ali Ele vem com Um riscador Levanta na altura Aqui certa dele aqui ó E faz o risco aqui ó Entendeu? Só fazer o corte esquadrejado Aqui certinho E beleza Então é isso galera Vamos fazer O corte ali Vamos já pontear aqui Já soldar esse lado Pra já ficar pronto Que depois a gente vira de volta E faz a solda do outro lado E desse lado aqui Mesma coisa galera Mesma coisa que a gente vai fazer ali Esse lado aqui vai ser igual Certo? Então na hora de soldar Esse daqui Na hora de pontear Encostou aqui Que vai estar encostado aqui Só medir essa altura aqui ó Ah deu 4 centímetros Então lá tem que dar 4 centímetros também Pra não ficar torto Esse perfil aqui Beleza? Então vou fazer a montagem aqui E já mostro pra vocês Ó galera Terminamos de virar Fizemos a solda aí já Do outro lado ó A soldada dos dois lados Em cima e embaixo Entendeu? Olha aí ó Tudo soldado aí já Essa barra aqui galera Eu coloco aqui embaixo É da mesma medida Que tá a minha caixaria Entendeu? É 2,85 e meio De largura Essa barra aqui Eu cortei com 2,85 e meio Mas essa barra É só provisória Pra não ficar abrindo Aqui a caixaria E quebrar A solda aqui Que foi feita Se ela ficar abrindo ali É capaz dela trincar ali ó Então por isso que eu coloco Essa aí provisória Só pra gente ficar virando Pra um lado e pro outro E quando for instalar A gente tira ela Antes de mandar pra pintura A gente tira ela Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram do vídeo Galera já deixa o like Se inscreve no canal Pra tá recebendo Nos próximos vídeos E qualquer dúvida Que tiver galera Já deixa nos comentários Aqui que eu vou estar Respondendo vocês Beleza? Então é isso Valeu Até o próximo vídeo